Ah, Bebê Sonic, olha só, agora que eu tô te ensinando a ser um velocista de qualidade flash, eu vou te explicar como ultrapassar por objetos vibrando. Peraí, tio, você falar que eu posso querer ajuda a sua, mas você falar que é o melhor velocista aí, você tá desumilde, né? Ah, lógico que não, é claro que eu sou o melhor velocista, você já viu a minha série. Eu penso pro parede, pulo de montes, faço várias coisas, dou super socos em vilões e ainda crie o remanescente do tempo, os que são deus da velocidade. Duvido você fazer isso daqui, ó. Opa! Vou pegar a pedrinha no chão. Ah, entendi. Bem rápido. Eu posso pegar a pedrinha no chão, ó. Peguei. Ah, você... Tio, olha, ele é um gordo. Um gordo? Ai, droga, vamos fazer ele correr pra ficar mais magro, Sonic. Vem, gordinho. Quer ver, tio? Eu consigo matar ele com o poder da telepatia da vibração, quer ver? Eu não quero correr, não, eu não quero. Olha lá. Eu vou morrer de infarto sem correr. Ah, você vai matar ele? Uou! Ah, energia da vibração. Galera, esse bebê Sonic, ele tá muito mais poderoso do que eu pensava. Mas será que isso vai continuar durante o vídeo ou será que ele vai ser sequestrado por alguém? Vamos observar pra ver, mas já vai deixando o seu joinha. Se inscreve no canal Brick Games, tem três vídeos super legais todos os dias pra vocês darem muita risada junto comigo aqui no canal. Então bora ver o que esses dois malucos vão fazer hoje. Eu já fiquei sabendo que o bebê Sonic vai acabar sendo preso por algum super vilão e o Flash vai ter que salvá-lo. Então bora ver isso daí. Ah, tá bom. Olha o outro gordo ali na frente, bem de frente. Oxi, vamos ver se o Samu vai conseguir curar esse gordo ou se ele realmente morreu de infarto. Ah, ele só deve ficar comendo McDonald's o dia inteiro. Bebê, foi nada, eu vou matar o cara do Samu também, que veio com passe de mágica. Não faz isso, bebê. Nós somos super heróis. Os caras do Samu são trabalhadores. Ué, ele não morreu esse daqui não. Deixa eu ver se eu mato outro. Esse ele é invencível. Uau. Será que eles são super... Ele morreu. Olha, o outro vinho. Nossa, ele tomou... Nossa, você deu um príncipe atômico com sua super velocidade. Olha, o Bebê Sonic, você é um velocista, então você já usou a sua super velocidade na língua? Já comeu chiclete? Aham, deixa... Legal. Tá bom, bebê. Bom, fica aí. Agora você fica aí tomando conta dessas pessoas enquanto eu vou botar uma gasolina nesse Samu e vou tentar salvá-los, beleza? Toma o cuidado pra você ser mostrado, hein? Não aceite carona de estranhos, me ouviu bem? Tá bom, tio, tá bom. Para de ser chato. Prontinho, agora vou botar gasolina aqui. Ih, vai dar ruim, hein? Ah, levanta, tio, levanta. Você não vai levantar, não? Eu vou te jogar um cuspe atômico da vida. Ih, isso não tá funcionando. Quer saber? Vou procurar um amigo pra dar uma volta na cidade porque o tio Flash foi lá embora e esqueceu de mim. Ai, meu Deus. Ai, alguém quer ser meu amigo? Alguém quer me levar pra praia pra alguma diversão? Isso não vai acabar bem. O caldo está engrossando bem legal. Ah! Ah! Seguestrado, mamãe, por que você fez isso comigo? Você tá querendo perder a vida? Você vai ser sequestrado por mim! Quê? Seguestrado por um velho gordo que tem o nariz mais feio do mundo? Ah! Toma, bebê Sonic! Eu já derrotei seu pai e agora eu vou derrotar você! Ai, ele me atropelou, tá bom, senhor! Olha, nós vamos ter que fazer uma batalha épica pra poder me sequestrar, rapaz! Toma! Toma aqui! Chute, soco, porrada e bomba! Tira a fumada de bomba! Ai, adoro! Ai, vem logo! Vambora, vambora! Entra no carro aí! Ah, vem! Deixa eu sequestro! Vai, 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 garoto! Entra no carro! Calma, calma, calma! Ah, otário! Entra no carro, vagabundo! Entra no... Entra no carro! Ai, vem cá! Para com esse carro aí! Tá parecendo que tem minhoca no furico! Ah, droga! Entra no carro, droga! Eu acho que eu sou burro! Legal! Agora, nós vamos para o infinito e além! Para você ser preso! Ha, ha, ha! Bem que eu avisei que ia dar ruim! Ha, ha, ha! Agora eu te prendi, garoto do Tinder! Perdeu a novinha que tu queria! Eu consegui recuperar o computador! Ainda bem que tava no histórico! Seu pilantra! Eu consegui! Ha, ha, ha! Mas peraí, por que você me prendeu aqui? Porque você é um vagabundo! E eu vou comer pão com mortandela! Mortandela, tio! Mortandela! Mortandela! Que que você vai fazer? Vai pedir agora um dinheiro pro meu tio, pro meu pai ou pro meu alhão? Ah, eu só quero o caos! Agora eu vou ficar esperando alguém chegar pra tentar te salvar! E quando alguém chegar, finalmente, eu vou extrair o poder dele! E eu vou ficar muito forte! Ha, 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 ha! O caldo vai engrossar pra você, hein, tio? Eu acho que ele vai conferir o caldo engrossando direitinho! Ai, droga, droga! Meu sentido da aranha está pitando dizendo que tem algo de errado por aqui! Ai, será que é o bebê Sonic que eu estou procurando já faz um tempão? Aqui! Pss, 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 pss! Pss, pss, pss! Ah, cheguei! Nossa, caí na paz do senhor! Agora vamos ver se o bebê Sonic está por aqui! Tomara que ele não tenha sido sequestrado pelo Robotnik e nem sido preso! As bolinhas estão atiçando tudo aqui! Uau! Tem alguém por aí? Ah, chocada! Tô acompanhando aqui, desgraçada, vida! Droga! Parece que ele foi preso! Ei, Robotnik, volte aqui! Você não é pólio para mim, aranha! Toma! Aqui! Toma! Vagabundo! Pronto! Um soco foi o suficiente! Beleza, bebê! Agora vou te salvar dessa jala! As bolinhas estão saindo! As bolinhas estão saindo, hein, tio! Ah, pólio não! Pólio não! Só vou espirar jala! Você vai sair daí no passe de mágica em 3, 2, 1 e vai! Espera só apertar as barras! Nossa, tio! Você me salvou! Agora corre, 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 corre! Eu devo minha vida para você! Robotnik pode levantar a qualquer momento! Aqui! Vamos correr! Bebê, olha, eu vou precisar da sua ajuda para derrotar ele de vez agora! Sério? O que você vai precisar, tio? Você vai precisar da minha chuta? Sim, você tem uma bazuca? Conta, deixa eu ver! Por que eu não usei ela para fugir de lá? Mas tudo bem, achei aqui, ó, a bazuca do Rambo! Legal! Agora o Robotnik deve estar fightpad com 999 de vida bem lá! Ai, e a gente pode ir andando... Eu vou andando bem devagarinho e você fica aí atrás me esperando! Tá bom, tio! Deixa eu ver se eu vou encontrar o Robotnik ali... Ai, caramba, pessoal! Essa aventura tá louca demais! Aqui, Robotnik... Ai, já vou pegar o meu fuzil... Aqui, beleza, ó... Esse fuzil do Free Fire é muito... 762? 762, bebê! Aqui, cadê o Robotnik? Cadê o Robotnik? Será que é esse? Não, esse é o outro! Aqui... É esse aí, hein, tio! Uou! Nossa, ele não tá respondendo! Ele apareceu aqui, tio! É o clone! Nossa, eles são clones e eles não gostam um do outro! Olha isso! Ai, eles estão me batendo... Eles estão se batendo! Eles não se gostam! Deixa eu acabar com um! Toma! Esse é verdadeiro, matei! Vai, 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 vai! Toma! Abaçuca, abaçuca, abaçuca! Toma! Toma! Ele vai sumir agora, ele vai sumir, ele vai sumir! Vai! Yes! Derrotamos o Robotnik e salvamos o dia! Galera, eu espero mesmo que vocês tenham conhecido demais dessa aventura do Homem-Aranha e do Bebê Sonic! Tamo junto, até a próxima brincadeira no canal Brick Games! E eu vou comer pão com mortandela! Mortadela, tio! Mortandela! Mortandela!